Os dois botas nunca gravam na vida, a véia segue um macaco, né? Eu aí sou macaco. Seguinte, galera, eu fui lá no meu Twitter, tá ligado? Não é focado, não. Não, não? Ah, lembra, eu cortei o outro parado. Eu fiquei no foco em bosta, peraí, é eu. Seguinte, galera, eu fui lá no meu Twitter, tá ligado? Pedi umas perguntas, entendeu? Pra mim responder com esse cara aqui muito... ...radicore as ideias. E nós vai responder... Não, é óbvio, né? Essas perguntas nós vai responder, né, ô caralho? Então, bora lá. A pergunta aqui é uma garota, uma garota aí. É. A pergunta de uma garota aí, é o nome dela, é uma garota aí. Qual foi a sua reação ao ver o nude do Léo Stronda? Primeiro que eu nem queria ver, né, mano? Mas como o cara é pauzão, a gente viu sem querer, mano. Tava de boa, só viu... Fazer assim, ó. Pé, véio. Eu quase confundi o Léo Stronda com uma coisa aqui pra gravar, mano. Joguei sinuca com pau, mano. Fala sinuca e o bicho... Tô... As bolas tudo, mano. Dançou pras duas dele lá, né? Algum de vocês já pensaram em pegar a mãe do outro? Pra quem não sabe, mano, o Lúcio é meu filho, cara. Jair, tu pensou em pegar a minha mãe, velho? Não, velho. Eu já conto agora. Já pensei. Sério? Já. Não, tá doido, né? Não, sério mesmo, tá doido mesmo. Ela vai ver esse vídeo, tu tá ligado? Será? Também vi o teu canal. Lembra daquele dia? Mãe do Lúcio... Como vocês se conheceram, mano? Faz uma cena mais ou menos como foi. Mano, eu nem lembro como é que eu conheci esse vídeo. A única coisa que eu lembro, tu vendia aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Aí eu era maior fã, entendeu? De mim ou do Yu-Gi? Não. Do Yu-Gi. Vai lá gravar, Yu-Gi. Yu-Gi, né? Seu amiguinho. Vai lá enfocar uma exótica com ele. Mano, que eu lembro, acho que foi no pique-esconde, fi, da minha rua. Acho que agora me lembro mais ou menos que foi no pique-esconde da minha rua. Toda noite nós brincavamos, mano. E tava lá a galera brincando e pá lá no pique-esconde. Toda noite viam o vulto. Assim, ó. Aí nós acho que, pô, esse é o demônio aí que eu deveria é ele. Eu posso brincar também? Carai, fi. Que isso, nois? Você é louca? Pode, carai. Aí foi pelas brincadeiras mesmo de infância, mano. Hoje em dia eu sou mais amigo dele pra ajudar, tipo, quando chega no banheiro de luz automática. Não reconhece ele. Ele fica lá assim, ó. Aí tem que vir eu, por algum motivo que eu não sei, fazendo assim, ó. Pra clarear ele e conseguir usar o banheiro. Por algum motivo que eu não sei. Por que te chamam de Nutella? Mano, é porque... É só da puta que pega, tu é cego, hein, meu irmão. Até não cego enxergar quando esse bicho ri, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Pergunta do Henrique Martins. Vocês já foram enquadrados? Tá enquadrado aqui, ó. Pra dar o close. Vocês teriam coragem de um lugar assombrado, às três da manhã, pra ver se é assombrado mesmo? É aqui que nós vamos fazer o ritual do tabuleiro hoje? Hoje? É? Não, pô, deixa pra amanhã. Ah, pelo amor de Deus, véi. Eu lembro que... Ô, otário. Ô. Ah, não, abre, véi. Na moral, véi. Ei, véi, se algum demora aparecer aqui, véi. Ô, otário, é na moral mesmo, véi. Marcou. Marca. Não, otário, abre aí, na moral, véi. Sério mesmo. Mano, o Prudio Lusquino solta um filho. Ele tá lá preso, ele acha que tem um demônio. Agora eu vou, vou te ligar. Aí no jeito da casa o moleque vai ficar doido. Você tá maluco, mano. Tô com puta medo de aparecer algum demônio aqui, meu Deus do céu. Não, Marco. Sério mesmo, abre aí, véi. Ei, véi. Ô, na moral mesmo. Não, ô, Marco. Caralho, não. Você não fez isso, não, véi. Caralho, você não fez isso, não, véi. Caralho, meu... Caralho, meu coração tava meio, véi. Tá, porra, duido. Caralho, o nosso tá aparecendo no... Como é que é? Você sabia? Tu sabia que o nosso tá aparecendo? Você sabia? Eu sabia, mano. Isso o que? Pergunta do Paulinho. O Marcos foi tua inspiração pra gravar os vídeos? Mano, eu vou ser sincero, véi. Foi, tá ligado? Tipo... Ele tava lá gravando, entendeu? Eu vi o moleque, né? Tu me viu gravando, né? Caramba, ele está gravando. Não, porque assim, olha. O cara foi uma inspiração pra mim até hoje é, tá ligado? Nós tá aí gravando, vejo o bicho lá dando certo, e eu sei que eu posso dar certo também. Vem, tá galera que fica comparando muito. Acontece que a galera vê um vídeo do Lusquinha e não sabe que nós é amigo, mano. Vê lá o vídeo dele e fala, nossa, ele tá copiando o Caracol, nossa, ele fala igual o Caracol. Você é louco, fi, nós é amigo aí desde, sei lá, quem, nove anos, carai? Acho que é, velho. Você é louco, fi, já tem o que, uma pá de ano aí, carai? Não dá pra contar nos dedos, eu acho. Tá da ver, mano. Porque nós é colado assim, é convivência mesmo, as ideias tortas e é nós, carai. Mania, né? A sua mãe já te flagrou no 5 contra 1? Teve um dia que eu tava... Que eu tava batendo uma pesada, sabe? Como é que eu bato uma pesada, carai? Tá pegando a mênica e aí tá... Teve um dia que eu tava batendo uma, tava, né, lá, concentrado e tal, e só vi só um barulho na janela, entendeu? Aí quando eu fui olhar, não tinha ninguém, aí eu só vi só a minha mãe andando ali chorando. Chorando? Ela tava chorando. Porque ele tava batendo... Eu não sei porque ela tava... Mas eu queria ter o pó, eu queria chorar. Minha mãe nunca me flagrou bater punheta, não. Mas o que acontece, fi? Acontece, mano, de madrugada, fi, dava aquela vontade do nada, mano, de bater uma punheta, tipo, até que deitava, tipo... Mano, bateu uma vontade de bater uma punheta. Aí eu batia lá e tal, aí gozava, tipo, do lado da cama, assim, ó, no rejeito, assim, entre a parede e a cama, também, pra cair no chão. Tô de gozo lá. Aí o que acontece? Mas ia chegar um dia que minha mãe ia limpar a casa, né, fi? Ela ia arrastar os móveis, mano. Minha mãe ia de boa lá, sentada na cozinha, e eu me cheguei... Que... Que que tá cuspindo? Que que... Eu acho que ela arrasta... Ligou... Ligou os pontos, entendeu? Que eu que tava dormindo lá e com cuspe. Eu acho que ela ficou meio sem jeito, assim, e largou a mão. Ah, desarranca a cerâmica. E bota outra. Ah, foda. Deixa eu ler, puta. Só quero ler, caralho. O canal é teu. Pergunta aqui da Alessandra, mano. Se vocês não fosse youtubers, o que vocês seriam? Eu seria lixeiro. Ah, já é. Teu canal. É, né, não. Beleza. Você é vagabundo, fi. Certeza, mano. Eu não tinha expectativa de vida, não, fi. Eu achei, sério mesmo. Eu não imaginava que eu ia... Que eu ia morar debaixo da ponte. Sério mesmo. Eu ia administrar a ponte, eu não sei administrar onde, né? Eu achei que minha vida seria, tipo... Não sei se é sério mesmo. Não, eu achei que quando eu terminasse os estudos, eu ia pra faculdade, sabe? É sério. É sério. Pergunta da Anny. Já aconteceu de vocês dois gostar da mesma mina? Não, caralho. Que eu... Não, não, não. Não, pera. Que porra. Teve um um aí, não sei se tu lembra aí. No ano novo... Caralho, lembrei, fi. Cê é louco. Nós tava lá, no ano novo, sentado, na calçada, bebendo... Que é mesmo? Beauty Night. É, bebendo... Bebendo Beauty Night. Tipo, tava uma menina lá de boa, tá ligado? Enfim, nós tava lá sentado e tal. Aí nós vimos essa menina. Aí o Marcos olhou pra mim e falou, bora comer essa menina, hein? Caralho, tipo, nós tava fazendo nada, fi. Nós ficava rodando na rua lá, tomando Beauty Night, fazendo nada, fi. Todo mundo curtindo as baladas. E pior, fi, é porque nós nem conseguimos. Se você pudesse comer um YouTube, qual você comeria? Pará, pará, parou, 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 parou! É, bê, porra, é, bê, quase cagou. Quase cagou na minha boca aqui, hein? Mano, se tem uma menina aí que eu comeria, mano, cê dois traçalhava ela, fi, era... Ah... Sério, velho? Sério, tá? Não, mas ser sincero, pô, teve uma que já deu em cima de mim, velho. Sério? Sério, tá? E ela tem escrito pra caralho, fi. Tem? Caralho, fi, é a... É, fudinho. Para, 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 para! Tomei um YouTube que eu comeria, ué? Sacava a rola, distraçalhava, distraçalhava, boda-boga, cheia de... Cê é doido, né? Cê tá soltendo, tá ligado, né? Tô ligado agora. Tô ligado agora, tô pegando. Tô ligado agora. Tô ligado agora, tô pegando. Tá. Se tu fosse mulher, qual YouTuber tu daria? Cara, eu daria... Mano, eu daria? Eu daria... Se eu fosse mulher, eu daria pra... Se eu fosse mulher, eu daria pra... Eu daria pra... Você ia pular a estronda. Tu viu o pauzão do bicho? Tá, porra. Cê é louco, ia dar... Não precisa nem ser mulher. Enfim, galera, esse foi mais um vídeo, tá ligado? Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, tá ligado? Qual, 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 qual o teu récord? Foi 126. 126? 250 mil likes. Ah, pô, cê é... 250 mil likes nesse vídeo, hein, Fih? É a meta, hein? Quero ver bater aí, hein? Ó, se bater 250 mil likes nesse vídeo, mano, nós gravamos tudo depois. E se você não conhecia esse cara aqui, ó... Na verdade, acho que não tem ninguém que não conhece, né? Ah, pelo amor de Deus, mano. Lógico que todo mundo conhece, hein? Tá, porra. Cê clica aí no primeiro link da descrição, cê vai lá no canal dele, se inscreve, cê tá ligado. É nóis, caralho. Fechou 250 mil likes nesse vídeo. É a meta, hein? É nóis. Mano, pra gente assistir até o final aqui, eu queria falar pra vocês que é o seguinte. Deixa aí nos comentários, falando... Caralho, não acredito que eles pegaram no YouTube. Tá, porra. Deixa aí nos comentários desse tipo assim, pra gente trollar a galera aí nos comentários, beleza? Enfim, comenta pra caralho mesmo. É nóis. Não, mas ser sincero, pô. Teve um que já deu em cima de mim, velho. Sério? Sério, tá ligado, né? E ela tem escrito pra caralho, filho. Caralho, filho. É a... Ah, muito sério. É fudido. Para, 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 para. Cara, eu daria uma... Mano, eu...